O amor não está fixando, mas esta hora a história está sobre Um rei e uma rei vão se apresentar a minha esposa favorita Não saem muitas informações, a EA Sports tem muito cuidado quanto a isso E não costuma disponibilizar muitas informações sobre o game antes da hora Antes do previsto, né galera? Por isso que só temos poucas coisas Mas eu vou passar para vocês no vídeo de hoje as primeiras novidades que sabemos São aquelas iniciais quanto ao lançamento do jogo Que deve conter já no seu lançamento Então fica ligado até o final do vídeo Lembrando desse começo também, já deixa o seu like Também se inscreve aqui abaixo para não perder mais nada Do que irei trazer para vocês futuramente sobre FIFA, PES Tudo você verá aqui no canal, então se inscreve aqui abaixo E sem perder tempo, vamos para o vídeo Galera, vamos lá falar o que muitas pessoas querem saber, né galera? Muitas pessoas me pedem para eu trazer um vídeo mais completo Para falar sobre o FIFA Então hoje nós vamos trazer, vou fazer esse vídeo em duas partes Na verdade, porque temos algumas outras coisas Que se eu colocasse tudo aqui ia ficar o vídeo muito longo Por isso que hoje o vídeo será com as primeiras novidades que sabemos E um outro vídeo que eu pretendo soltar nas próximas semanas Irei trazer mais algumas novidades quanto ao seu lançamento, preço Tudo o que se diz em relação a isso, ok galera? É claro, quanto a gameplay, novidades oficiais de gameplay Novidades específicas para os modos de jogo Só devemos ter mais para frente E para o final do vídeo eu vou adiantar para vocês também A data que isso deve acontecer Inclusive a data que teremos o trailer oficial Então fica até o final que eu vou já adiantar tudo isso Corretamente para vocês A princípio, vamos falar do básico Do que se diz em relação logo ao lançamento do game, né galera? Como vocês sabem, esse ano teremos uma versão demo Como todo ano costuma acontecer, como já é de prática Da EA Sports, lançaram a versão demo Eu não sei, eu não sei dizer para vocês, galera Se virar a versão demo para todas as plataformas Porque por esse ano se espera mais uma atualização Para o PS4 e Xbox One É difícil dizer se o jogo terá ou não melhoria Já no caso do PS4, vocês sabem que não terá mais no FIFA Muito pouco você sabe quanto a isso Porque normalmente nos primeiros anos A EA Sports costuma incluir algumas novidades Só deixando para cair no esquecimento Dois, três anos depois Mas talvez esse ano eles não façam isso Eu acho sim que esse ano Talvez eles não vão incluir muitas novidades E eu acho que a antiga geração Será de fato uma atualização Um update da versão anterior Por isso que dificilmente teremos Uma versão demo, né galera? Mas é capaz de termos Porque eles já irão adiantar isso antes Porque normalmente eles nomeiam Essas versões de antiga geração Como Legacy Edition ou coisa do tipo E como você já sabe Uma versão Legacy não tem uma versão demo, né galera? Então isso nós saberemos também antes E aí é claro, teremos a versão demo Para a nova geração Isso já é certeza que irá acontecer E o jogo completo deve ser disponibilizado E lançado oficialmente, rapaziada Do dia 24 de setembro Até o dia 8 de outubro Então durante essas datas Teremos sim um lançamento ocorrendo de forma Oficial do game para a nova geração PC, Nintendo Switch É claro, também para a antiga geração Mas a data mais provável disso acontecer É o dia 5 de outubro O jogo será dentre essas datas Galera, isso é certeza Mas a data mais provável Para ter o lançamento do game É o dia 5 de outubro, né rapaziada? Então fique de olho Anote na sua agenda E fique ligado Para você não perder nada É claro que ainda faltam sete meses Mais ou menos Faltam um pouco menos de sete meses Mas é tempo para caramba Para nós ainda discutirmos O que teremos aqui para frente Relacionado a esse game É claro Ele deve sair para todas as plataformas Ainda tinha aquele medo De algumas pessoas acharem Que ele não poderia vir Para a antiga geração, né galera? Mas sim, ele deve sair Para todas as plataformas Tanto PS4, PS5 Xbox One Xbox Series X Nintendo Switch Também o Google Stadia Então todas as plataformas Terá o FIFA 22 É claro Diferentemente do PS O FIFA todo ano Lança para todos os consoles Né galera? Então isso também É bem legal E bem interessante É claro Que virá com limitações Em relação a essas versões Não serão todas elas parecidas Como vocês já estão carecas De saber Agora sobre a capa também Galera Que eu recebo muitas perguntas Quanto a isso Muitas pessoas estão perguntando Se teremos o Mbappé Talvez um possível retorno De um Messi Do Cristiano Ronaldo Ou até o Neymar Figurando na capa do FIFA Como vocês sabem Esse ano dificilmente teremos O Messi E o Cristiano Ronaldo A não ser que aconteça Da EA Sports Que tomar a licença Da Juventus Porque como vocês sabem A Juventus está conversando Com a Konami Sobre a possível renovação E assim A EA Sports Vamos dizer que eles estão agindo Pelos cantos Pelas brechas Para possível retorno Para um possível retorno Da Juventus Mas eu diria para vocês Que isso é difícil de acontecer Porque a Juventus Durante esse ano De parceria com a Konami E eles tiveram bons frutos Uma boa parceria Um bom relacionamento E eles estão também Com muitos planejamentos Para incluir no PS 2022 Por isso que eu diria para vocês Que é difícil De termos a Juventus retornando Mas caso acontecesse Poderíamos que por que não Ter um Cristiano Ronaldo Retornando na capa Mas eu diria para vocês Que no momento A figura mais provável De aparecer E figurar Na capa do FIFA 22 Eu diria para vocês Que é o Alexander Arnold Ok rapaziada O que pode implicar nisso Né galera É que infelizmente É claro Para algumas pessoas O Liverpool Não vem tendo Uma boa temporada Né galera Na Champions League Está avançando Está avançando Mas na Premier League Por exemplo Estava fazendo Uma campanha grotesca Então isso talvez Possa ofuscar um pouco A presença do Alexander Arnold Na capa do FIFA Mas eu acho que Alguns anos atrás Eles já tinham Esse planejamento Porque o FIFA Até então Eu vou dizer que Eles licenciaram O Liverpool Fechar essa parceria De exclusividade Com eles E fecharam sim Um contrato A longo prazo Com o Alexander Arnold Ele tem um contrato De muitos anos Com a EA Sports Eles não assinaram Um contrato Por uma ou duas temporadas Não galera Eles assinaram Um contrato A longo prazo Com o Alexander Arnold Eles tinham Eles tinham Bem ruim Bem ruim nessa temporada Então isso sim Talvez possa implicar Na presença do Arnold Na capa do FIFA Mas ainda não sabemos Eles ainda irão estudar É claro que isso ainda Não está definido Então não tem como Já adiantar para vocês Essa informação Outra coisa também Galera É que Como vocês sabem Ano que vem É ano de Copa Né galera Ano de Copa do Mundo Teremos sim A Copa do Mundo do Qatar Rolando no ano que vem E diferentemente Dos outros anos Que tivemos também Copa do Mundo A Copa do Mundo Será ocorrer no final Do ano No final do ano No final de 2022 Teremos sim Rolando a Copa do Mundo do Qatar E sim Por ser o FIFA 22 Talvez tenhamos O modo do Copa do Mundo Presente no game Né rapaziada É claro que isso É um pouco mais incerto Por que? Porque como a Copa do Mundo Estará rolando no final do ano No final do ano Já terá o FIFA 23 Né galera Então talvez eles vão Vão ver Qual será o planejamento Da EA Sports Mas possivelmente Ainda no FIFA 22 Teremos sim chegando O modo Copa do Mundo É claro Que tem que ver Se eles irão optar Por lançar um Um jogo individual Ou um modo Como fizeram no último ano Mas possivelmente É claro Com esse novo planejamento E nem rende muito Para eles Lançar um jogo individual Porque os jogos Normalmente da Copa do Mundo Não costumam vender muito Eles perdem bastante dinheiro Por isso sim Que pelo próximo ano Eles devem se lançar Já um modo Para o FIFA 22 Um modo da Copa do Mundo Como fizeram no FIFA 18 Só como o tempo passa voando Né galera Parece que foi ontem Que eles lançaram O modo da Copa do Mundo Da Rússia E já ano que vem Já teremos um novo modo Né galera Sim Esse ano Teremos muitas novidades Eu pretendo trazer Mais especifico em um vídeo futuro Mas sim Ao que parece Só um spoiler aqui para vocês Nesse ano Teremos um modo Copa do Mundo Online Né galera Então já já Daqui a alguns vídeos Eu também trago mais detalhes Para vocês Quanto a esse assunto Agora também Um assunto importante Que se destratar É quanto a engine do jogo Muitas pessoas Com muitas expectativas De mudar a engine Porque pelo menos A maior parte Uma grande parte Dos fãs de FIFA Não gostam muito Não curtem Muita engine do FIFA Né galera Que é uma engine bem limitada Querendo ou não Para muitas pessoas É a melhor engine Que temos no mercado Mas para muitas pessoas Também isso não acontece Isso não deve acontecer Galera é claro Porque uma engine Requer muito trabalho E normalmente Não vamos dizer Que se eles trocassem De engine esse ano Ainda no FIFA 22 Eles já estariam Trabalhando com essa nova Engine já De alguns anos para cá E não tivemos nem rumores Falando que isso poderia acontecer Então sim A engine já deve prosseguir Não só por esse ponto Mas também Eles já fizeram Uma grande melhora gráfica Em relação ao FIFA 21 Do PS4 E do PS5 Então sim Eles trabalharam já Uma grande melhora gráfica E é claro Que teremos melhorias Para o FIFA 22 Como é já de prática acontecer Mas sim Eles já estão Meio que fizeram Um preset Do que será O FIFA 22 Já no FIFA 21 Porque creio ou não Teve muita melhoria Então devemos esperar Algo bem semelhante Porque é difícil Da EA Sports Vamos dizer que De um ano para o outro Mudar Vamos dizer que Bruscamente Os gráficos do game Vocês veem muito bem Isso nos últimos anos Então eu diria para vocês Que o FIFA 22 Será basicamente O que é esse FIFA 21 Só que é claro Que por se tratar De uma versão Remasterizada Entre aspas É uma versão Mais limitada Do que será O FIFA 22 Porque o FIFA 22 É um trabalho Exclusivamente executado Para a nova geração Um jogo Genuinamente Next Gen Por isso que Teremos muitas novidades Outra coisa Também bem curiosa Bem interessante É que devemos ter Muitas melhorias E um foco Muito grande No modo carreira É claro Que o grande foco Primeiro plano Da EA Sports Ainda assim Por esse ano Será a Ultimate Team Porque é o futuro Dos games Né galera Games online Tem dominado sim A geração de games Atualmente Por isso que Vamos dizer que Os modos offline Sempre ficam bem Ofuscados Quanto a isso Então sim O Ultimate Team O FUT22 Será ainda assim Um carro-chefe Da EA Sports No próximo ano Mas sim galera Tudo indica Que eles estão dando Um grande foco Também para o modo carreira Porque tivemos informações Algumas semanas atrás Que a EA Sports Está abrindo vagas Para Vamos dizer que Pessoas que trabalhem Exclusivamente No modo carreira Que coloquem sim Coisas exclusivas Para o modo de jogo Isso nunca aconteceu A EA Sports Sempre dividiu A sua equipe Então vamos dizer que O mesmo público Que era destinado A trabalhar Na gameplay Do game No modo Ultimate Team Também Para o modo carreira Eles também faziam As produções Para o modo carreira Não Agora eles estão Procurando desenvolvedores Que trabalhem exclusivamente Para o modo carreira E querem sim Montar uma equipe De desenvolvedores Bem criativos Que tenham muita experiência Com esse tipo de De trabalho Para trabalhar Exclusivamente Para o modo carreira Então sim galera Tudo indica Que esse ano Teremos um grande foco E um grande modo carreira Eu diria para vocês Que isso já é certeza Que vai acontecer Então eu estou bem ansioso Para que a EA Sports Apresente esse novo modo carreira E tudo isso Quando deve acontecer Quando é que esses anúncios Devem ocorrer De forma oficial Inclusive O primeiro trailer Oficial Do FIFA 22 Cara Bom galera Como vocês sabem É comum da EA Sports Fazer um evento Todo ano Chamado EA Play Onde liberam-se as novidades Dos seus principais games Como FIFA Como NHL NFL Só se for citar Os games de esporte Porque também tem muitos Outros jogos Que a EA Sports Também lançam De outras categorias E eles fazem esse evento Anualmente Para liberar trailers Gameplay Jogabilidades As primeiras novidades E quando isso deve acontecer Uma nova Bom galera Eles ainda não confirmaram A data ok Eles ainda não falaram Qual data acontecerá Porque ainda assim Estamos em pandemia Então nada é certeza Eles ainda tem que ver Um planejamento Se será ou não Aberto ao público Então muitas coisas Ainda assim Precisam ser pensadas Planejadas Mas sim rapaziada Deve ocorrer em algum dia De junho Sim então em junho Faltam menos de 3 meses Né galera Então sim Algum dia de junho Assim que eu tiver a data Assim que eles disponibilizarem A propósito da data Que esse evento ocorrerá Se fato ocorrer Se não for cancelado Por causa da pandemia Coisa que não deve acontecer Eles sim Eu irei trazer Para vocês Né rapaziada Com mais detalhes Mas fique ligado Que no mês de junho Sim galera É certeza Teremos sim Já um primeiro trailer Quem sabe Um teaser Disponibilizado do FIFA 22 Com as primeiras imagens Na EA Play Quem sabe também Algumas Acho que jogabilidade É difícil de ver Mas né galera Algumas gameplays Porque o game ainda Está muito no começo Mas sim Eu acho que trailer Eu poderia garantir Para vocês que chegará Eles disponibilizarão também Algumas novidades Exclusivas para o jogo Algumas coisas Alguns novos recursos Então fiquem de olho No canal cara Fica de olho no canal Porque não precisa esperar Até junho Para ter essas novidades Que eu irei trazer para vocês As primeiras coisas Que forem pintando Alguns dias Algumas semanas antes Beleza? Então se inscreve aqui abaixo É de extremo importante Para você não perder Mais nada Do que pintará Rolará sobre FIFA 22 Você verá tudo aqui Então se inscreve aqui abaixo Deixe o seu like Eu fico por aqui rapaziada Até a próxima E falou Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma